Põe pra mim o vídeo do ladrão fantasminha, achou que era né, que na verdade folgado, folgado e burro né gente, desculpa o termo, mas se fosse inteira a gente não tava no mundo do crime né, aqui entre nós a realidade é essa, olha lá, olha o jeito que o cidadão... Gente, olha lá a hora que o delegado falou, Bicuto sai daí, olha a situação do cidadão minha gente, ô Jaque vem cá, a gente ri porque na verdade a gente tinha que chorar né, com a situação dessa, porque o cara é tão cara de pau, tão cara de pau, olha a cara do cidadão, primeiro fez refém né, parece que uma idosa e o filho dessa idosa, aí foi se esconder, a polícia chegou igual menino, sabe quando pai e mãe chegam? Ai vou esconder, escondeu debaixo de um monte de roupa, só que as canelas ficaram de fora, e aí tem uma hora ô Jaque, eu achei engraçado no vídeo, que eu não sei se é o delegado ou assim ó, a gente fala assim, ô, parece que não tem ninguém aqui não né, ainda finge, na hora que ele sai, tá lá ó, com um cigarrinho na mão, nem aí pra nada né. Ó, como diria Didi Mocó, achou, 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 pois bem né, na noite anterior aí, ele com a ajuda de um amigo né, ele ficou na porta, dando ali toda a assistência, enquanto o amigo dele, que por sinal é vizinho dessa senhora né, invadiu a casa dela, fez ela refém, ela tava em companhia de uma filha de 15 anos, ele pegou um facão, colocou no pescoço dela, ameaçou, levou celulares, roupas, o que ele conseguiu pegar ele levou, aí a polícia logo foi atrás né, nas investigações, aí eu vou contar pra vocês uma fofoca. A mulher, a vítima né, tava lá na casa dela e chega o vizinho né, o Iago, você vai tá precisando de alguma ajuda, a hora que ela ouviu aquilo, a mente falou pra ela, é a mesma voz do bandido, botou na mão do Arthur Fleury, aí o que que acontece, identificou que sim, esse homem que ela identificou a voz, vizinho dele, também tava envolvido, inclusive era o que tinha entrado na casa e ameaçado, e esse aí foi encontrado na casa dele, tentando esconder igual uma avestruz, que esconde apenas a cabeça num buraco, aquele corpo enorme pro lado de fora, e ainda fala, vem me pegar, onde é que eu tô né, mas na polícia aqui de Goiás é complicado pra, é complicado pro bandidagem e a polícia aqui de Goiás né, não adianta esconder a cabeça igual uma avestruz, não adianta esconder o corpo inteiro né, vocês vão achar. É, esse aí é o Bicudo, famoso Guapó, que o Guapó conhece, o Bicudo e o Iago. Quantas vezes você já prendeu o Bicudo? Ah, o Bicudo acho que mais de 12, 13 vezes. Ah não, mentira. Olá, mas ele, o Bicudo, pra ter noção, que é o Newton, ele já, ele é apreendido desde os 14 anos de idade, ele tá com 43. Ah não, não é legal. Os agentes mais antigos contam que já teve situação de pegar ele cedo, soltar a tarde e a noite pegar ele de novo. Olha isso, gente. Eu vou passar o nomezinho deles aí pra você de casa saber quem são eles, porque é importante você denunciar, a gente sabe que os políticos aí do passado escolheram não mostrar o nome nem a cara das pessoas, mas porém tem uma regra nessa proibição, se for suspeito de algum outro crime, pode. Então, como eles são suspeitos, toma aí, Newton Silva Santana, de 46 anos de idade, e Iago Ramos Silvério, de 22 anos. Mais conhecido lá na Abadia do que nota de dois. É, o Bicudo. Na verdade, os dois já estão assaltando lá tem tempo, né, a gente tá já investigando tem um certo tempo. O Iago assaltou uma fazenda pouco tempo atrás, colocou cinco pessoas como refém. Eles vão, eles são covardes, eles vão onde tem mulher e idoso, isso que eles gostam de fazer. A senhora, a vítima, ficou tão nervosa, ela era diabética, ela não dá conta de assinar o termo dela, porque ela tremia. Então, ela tremia. E dois folgados, né, um é o Iago, era vizinho dela, vizinho dela, foi lá depois ainda pra disfarçar, né, e o Bicudo, sem comentários aí, os esconderios dele, né, rir pra não chorar realmente, ainda pulou na cama depois, só que cortou a imagem. E vem cá, antes de você falar, Manuela, eu acho que não foi uma prisão, foi uma salvação, porque do jeito que ele tava fumando embaixo daquelas roupas lá, ele ia morrer queimado, então vocês salvaram o cara. O Bicudo dá um brincalhão, um fanfarrão, mas tá preso agora os dois. É, e é exatamente essa expressão que a gente enxerga na cara dele, um fanfarrão, porque na hora que ele tira aquela roupa ali, ele tira o cigarrinho da boca ali, é como se, ah, deixa eu ali mais uma vez assinar um termim, pra depois voltar pra casa. É essa a impressão que a gente tem, né, delegado? Exatamente, e ele, depois que é preso, aí muda a conversa, né, sempre nega, né, mas o modo de dizer as operações é desse mesmo, é idosos, mulheres, chegam nas casas, covardes, com facão, aprontam o terror e na hora de esconder, deu ruim. Ô, delegado, mas ele tá sendo preso aí há mais de 30 anos, é preso, é solto, preso, solto, como fica agora, né, entrou na casa de uma senhora, é vizinho dela, ele mais o Iago, vai ser solto também, vai ser solto de novo. A situação é o seguinte, na verdade, no caso do Newton, ele é sempre preso, que é o bicudo, sempre preso por furto, né, objetos pequenos, valores e sem violência. Então, realmente, é muito difícil ficar preso muito tempo. Agora, quando já parte pra questão do assalto, né, que usa violência, aí, realmente, a tendência é ficar mais tempo preso. Esperamos que agora eles fiquem presos mais tempo aí, porque já foi comprovado outros assaltos, inclusive, é bom se falar, a imagem deles tá sendo passada, porque é utilidade pública, eles assaltaram e furtaram várias residências de alguns meses pra cá, né, algumas a gente já identificou, outras pessoas foram à delegacia hoje, inclusive, e assim, quanto mais gente denunciar, a gente conseguir comprovar, né, bom que se diga, até porque foram encontrados objetos furtados na casa dos dois, aí sim, a gente comprova isso aí e tem uma futura condenação. Doutor, fala que a polícia não tá trabalhando, tá trabalhando, tá prendendo e a lei solta, a justiça solta. Como é que é pra vocês, que tem tanta vontade de trabalhar, fazer justiça, deve ser revoltante, né, como que é? Bom, eu não posso falar, até porque na nossa comarca, o Poder Judiciário e o Ministério Público são bem atumantes, né, o que a gente pode falar que acontece, às vezes, são nos tribunais superiores, que já não fica a nossa alçada. Na nossa região de Guapó, Abadir, Varjona, Goiânia, a comarca, os juízes são firmes, os promotores são parceiros, e são sempre trabalhando junto com a polícia. Agora, realmente, infelizmente, algumas situações nos tribunais superiores tendem a soltar sempre bandidos, principalmente os que têm dinheiro, quem tem acesso a bons advogados, acabam não ficando muito tempo na cadeia diferente dos presos pobres. E olha que eu sou de direita, mas essa é a realidade, infelizmente, nos tribunais superiores. Parabéns aí pelo trabalho, delegado. Incrível, né? Ainda tem os avestruzes por aí, Manuela. É, e aí o delegado está falando da questão, né, de como eles são atuantes, mas o problema são as nossas leis, as nossas leis que têm essas brechas. E aí, quando você tem um bom advogado, o bom advogado vai lá e consegue achar essa brechinha para conseguir tirar o criminoso. Agora, delegado, chama a atenção, dá para colocar, Dudu, o áudio, inclusive, ou a ler, por gentileza, do vídeo, na hora que eles chegam, que aí tem uma hora que ele fala assim, parece que não tem ninguém aqui, solta aí, por favor. O negócio que eu acho que ele não está aqui, não está? Sai daí logo, bicudo. Anda logo, senhor. Você acha que eu não estou aqui, não? Não, acho que ele não está aqui, não. Delegado, igual a gente está com criança, né? A criança está ali atrás da cortina, minha menina esconde lá atrás da cortina, fica com o pezinho de fora, você fala, não, eu acho que não está aqui, não. Será que ele realmente achou que ele fosse se esconder ali dentro da casa? O interessante foi, eu perguntei para ele, mas por que você escondeu daquele jeito lá? O demônio. Aí ele falou assim, não, porque eu estava com medo de ser morto, achou que era alguém que queria matar ele, dizendo ele. E se escondeu daquela forma, né? Ah, gente, mas ainda bem que era a polícia. O demônio foi só um pedido carinhoso, nada, nada. Delegado, está tudo certo, o senhor não falou nada errado, eu é que não posso falar, o senhor pode falar, viu? Bicudo já é conhecido, já me conhece há muitos anos lá. Então a polícia salva ele de um incêndio, e a polícia vem na frente do adversário dele, e salva ele de um possível assassinato. Então, assim, mais uma vez, a polícia está de Goiás de parabéns, né? Porque o pessoal lá, qual que é o seu regional? Regional de Trindade, doutora Silvana. E está de parabéns, porque salvou o cara duas vezes, Manuela, tem base. É, às vezes era melhor se o adversário tivesse achado, né? Porque aí ia dar sossego, definitivo, mas não pode falar. Tá bom, delegado, o senhor descreveu muito bem, viu? Sabe por quê? Porque esse nome que o senhor falou, que eu não posso falar, porque senão eu levo processo, tira a paz das pessoas, não tira? O Bicudo tira a paz das pessoas, gente. Tira a paz da senhorinha, tira a paz da mulher, tira a paz da criança, como o delegado diz, covarde, age sempre com facão. Imparável, imparável. Imparável, imparável. Obrigada, Jac, obrigada, obrigada.